Fala nação rubro-negra, chegando aqui com mais um vídeo no canal, trazendo pra você as últimas notícias e as últimas informações do nosso Mengão, mas antes eu peço, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal, você não paga nada por isso e ajuda muito, inclusive deixa também o seu like pra ajudar na divulgação do vídeo, no crescimento do canal, beleza? Eu quero trazer pra você a informação que foi divulgada pelo portal GE, de que o técnico Tite esboça mudanças no time, mudanças na escalação para o próximo confronto do Flamengo, que vai acontecer nesse domingo às 16h no Maracanã, contra a equipe do Atlético Goianiense. A provável escalação, segundo trouxe o GE, vem com Rossi no gol, na lateral direita teremos o Varela, Léo Ortiz na zaga, ao lado do Davi Luiz. Léo Ortiz, enfim, atuando na sua posição de origem e titular, que é muito importante, a torcida estava pedindo muito uma oportunidade pro Léo Ortiz, então, segundo o GE publicou, nesse domingo poderemos estar vendo aí o Léo Ortiz atuando como zagueiro, ao lado do Davi Luiz. Na lateral esquerda teremos aí a manutenção do Ayrton Lucas, primeiro volante pulgar ao lado do Gerson, Gerson recuando, atuando ali em segundo volante. No meio teremos o Arrascaeta, na ponta esquerda Everton Cebolinha, na ponta direita Luiz Araújo e o centroavante, o Pedro, camisa 9 do Mengão. Essa é a provável escalação do Flamengo para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Algumas alterações, algumas mudanças, porque é uma partida importantíssima para o Flamengo, são três pontos em que o Flamengo poderá chegar a 40 e encostar cada vez mais no líder do campeonato brasileiro, o Botafogo. É muito importante que o Flamengo vença essa partida. O técnico, então, decide aí por poupar o De La Cruz e outro que estará de fora também nessa partida é o Bruno Henrique. O jogador não está 100% e foi preservado aí para que ele consiga há tempo se recuperar, até porque na quarta-feira que vem o Flamengo já tem o primeiro compromisso na Copa do Brasil, o primeiro jogo da Copa do Brasil que vai acontecer no Maracanã às 8 horas contra o Palmeiras. Um jogo muito difícil, muito duro, muito pegado e estamos na torcida para que o jogador possa estar 100% e possa ajudar o Flamengo no primeiro compromisso da Copa do Brasil. E eu quero também trazer para você a informação que foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola de que o volante Gustavo Coediar foi oferecido ao Flamengo. O jogador que tem negociação com o Corinthians, porém as coisas estão meio travadas. O Clube Paulista ele não está conseguindo concluir essa negociação com o Al-Shabaab da Arábia Saudita. Os árabes estão pedindo em torno de 31, 32 milhões para vender o jogador. Se de fato essa informação do jornalista for confirmada você, torcedor rubro-negro aceitaria o retorno do Gustavo Coediar? Eu particularmente gosto muito do futebol do colombiano e gostaria muito de vê-lo novamente vestindo o manto sagrado. O jogador está com 31 anos, tem muita lenha ainda para queimar, é um jogador raçudo e quando esteve no Flamengo deu sangue, vestiu a camisa, é um jogador, sabe, aquele cão de guarda que o Flamengo precisa. A gente sabe que o Flamengo investiu cerca de 50 milhões para tirar o Alan do Atlético Mineiro naquela novela que se arrastou por tanto tempo e agora a gente vê que depois de um ano o Alan ainda não conseguiu render, não mostrou para o que veio, o jogador tem dificuldades no passe, o jogador não chuta o gol, tem muita dificuldade, não é aquele cão de guarda nato que faz aquela defesa ali, que faz aquela proteção na frente da zaga e o Gustavo Cuejar, na minha opinião, seria uma boa para o Flamengo que precisa desse jogador. Depois da saída do João Gomes, nós não temos esse jogador. Ah, temos o Eric Pulgar. Infelizmente o Pulgar, depois que voltou da Copa América, ainda não conseguiu mostrar o desempenho que vinha tendo antes da Copa América e na ausência do Pulgar, que vira e mexe, ele se machuca, nós poderíamos contar com o Cuejar. Seria uma boa, na minha opinião. Você acha que o retorno do Cuejar seria bom para o Flamengo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião aqui no canal, ela é muito importante e eu quero ler e saber qual é a sua opinião. Então, nesse domingo, Flamengo e Atlético Goianiense. Flamengo aí com um confronto com os goianos e precisando muito desses três pontos. Inclusive, o time é o lanterna da competição, só que isso não quer dizer nada. O Flamengo não pode entrar de salto alto e achar que a qualquer momento vai decidir o jogo. Não, o Flamengo tem que dar o sangue, tem que dar a vida, jogar com seriedade, respeitando o adversário. Eles, por outro lado, estão encarando essa partida como guerra. Para eles, vai ser um jogo de ascensão. Todo mundo que joga contra o Flamengo vem com esse espírito, vem com essa motivação, porque vencer o Flamengo faz com que eles consigam dar a volta por cima. Mas, nós estamos confiantes de que, nesse domingo, o Mengão vai alcançar mais três pontos e cada vez mais se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui. Um forte abraço e saudações, rubro-negras. e aí e aí Obrigado.